Onde eu saí Andando pelas terras da Galiléia Pra ver se eu encontrava Com aquele jovem Jesus Procurei pelo deserto E na terra onde emana leite e mel Busquei no monte onde ele andava Enfim corri toda a Israel Dizendo Chalalalala, eu te procurei Chalalalala, e te encontrei Vou seguir andando Buscando aquele que sempre tem Água pra dar A alguém como eu Que vive, chora e lhe procura Desci para a Samaria E nas muralhas de Jericó E vi o Jordão caudaloso A herança de Jacó Procurei pelo deserto E na terra onde emana leite e mel Busquei no monte onde ele andava E corri toda a Israel Dizendo Dizendo Chalalalala, eu te procurei Chalalalala, e te encontrei Chalalalala, eu te procurei Ou seguir andando Buscando aquele que sempre tem Água pra dar Água pra dar Água pra dar A alguém como eu Que chora e vive ali procura Dizendo Chalalalala, eu te procurei Chalalalala, eu te queroi Chalalalala, eu teacrei Chalalalala, eu te amo Chalalalala, eu te queroi